Pois não, muito boa noite. Obrigado e boa noite a você que está aqui na Rede Vida de Televisão. Olha, aqui no Congresso Nacional, deputados e senadores acham que o governo está demorando demais para resolver este problemão da paralisação de caminhoneiros em todo o país, que afeta o Brasil como se fosse uma greve geral. Deputados dizem aqui que isto é um lockout, ou seja, uma greve de empresários. E isto é proibido por lei. Todo mundo sabe que empresários do setor de transportes e das distribuidoras é que estão bancando esta paralisação. Não é só redução de impostos, mas o governo tem que entrar firme e tentar paralisar quanto antes este movimento que pode se alastrar. Outras categorias devem apoiar esta paralisação dos caminhoneiros. Agora, com a definição do governo de que a gasolina está fora do acordo, pode aumentar o apoio da população ao movimento dos caminhoneiros. Afinal, todos gastam combustível, mas todos têm que depender desta movimentação dos caminhoneiros. A ideia aqui no Congresso Nacional é de que há uma falta de comando no governo. É preciso ser mais firme. Segundo deputados aqui no plenário da Câmara dos Deputados, indicando que o presidente Michel Temer pode abandonar a base governista. É, estamos num ano eleitoral e uma movimentação assim pode tirar votos de deputados e senadores. Alguns falam até em abandonar o governo e ir contra o presidente Michel Temer, deixando o problema no terceiro andar do Palácio do Planalto. De Brasília, José Maria Trindade. De Brasília, José Maria Trindade.